O presidente da Câmara de Vereadores de Itaió, William Henrique Noriller, e o vice-presidente da Câmara, Ricardo Oening, o CACAI, receberam na última quinta-feira, dia 22, o deputado federal Ricardo Guidi, do PSD. O parlamentar participou de uma agenda em municípios do Alto Vale, onde confirmou a destinação de recursos para o município de Itaió. Exatamente, recebemos no nosso gabinete em Brasília, o presidente da Câmara, William, juntamente com o vereador CACAI, o pleito que seria recursos, 200 mil reais para a compra de uma ambulância. E a gente de pronto já se comprometeu em atender e com certeza vai atender muito mais o município de Itaió. Uma das prioridades do nosso mandato é fazer com que os recursos dos impostos que a gente paga para o governo federal retornem à Santa Catarina. E a gente fica muito feliz em poder estar atendendo, em poder estar trazendo esses recursos de volta para atender a nossa gente. E a ambulância é um equipamento que mesmo ele acaba rodando muito e sempre em alta velocidade, então tem uma vida útil bastante curta. E por conta disso é um equipamento também que precisa estar sempre em ótimo estado. E é por isso que a gente está atendendo essa solicitação muito bem formulada pelos nossos vereadores. Foi uma viagem que eu e o vereador CACAI e outros vereadores me fomos para Brasília em fevereiro. E a gente protocolou alguns pedidos lá com o nosso, representando o nosso partido, o deputado federal Ricardo Guidi, que hoje veio aqui trazer essa emenda, o protocolo primeiro semestre, esses 200 mil reais, que é uma ambulância muito importante aqui para o município. E o deputado Ricardo Guidi, mesmo não tendo feito muitos votos na outra eleição, nós temos uma amizade, eu e o vereador CACAI com ele, e ele veio aqui para ajudar Itaió. E é muito importante isso, porque mostra força o nosso partido e também representando, ajudando as cidades pequenas aqui do Alto Vale. William, você como presidente aqui da Câmara de Vereadores, está trabalhando e cada vez mais buscando recursos para o município. É verdade, Jandro. Eu e o vereador CACAI, a gente está presidente, estamos presidente e vice agora aqui na Câmara. E aqui na Câmara a gente está fazendo também muita economia, inclusive agora, esse próximo mês, estaremos fazendo devolução de dinheiro para a Prefeitura, isso estaremos anunciando aí nos próximos dias também. E direto falando com deputados, estaduais, federais, nosso representante, como eu falei, o deputado Ricardo Guidi, e está trazendo emenda para cá. Milton já trouxe também em torno de 1 milhão e 700 reais, e isso com certeza faz o nosso município ficar cada vez mais forte. e isso com certeza faz o nosso município ficar cada vez mais forte.